A CIDADE NO BRASIL Que gentileza fazer uma visita. E bem na hora certa. Ele é meu, palhaço. Ah, lembre-se de que você deu sua palavra. Você tem um minuto. Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem. Sabe, na minha casa temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de Natal. Que tal... este? Nós começamos muito, muito bem. Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma, creio eu. Aquilo foi só uma demolição. Havia uma construção atrapalhando a minha vista. Mas esta aqui não está... Se... Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. E agora, o momento que todos estavam esperando. Eu apresento a vocês a morte do morselo. Que me ajuda? Não! Que me ajuda? Não! Utilize! Agora, eu ia ligar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eram dois homens bem, bem malvados. As coisas que lhes fizeram. Você bem imagina que cruéis. Eles mereciam morrer. Assim como deu. Parado! Parado, aberração! Acho que é com você. Derrubem o cara, agora! Vou adivinhar. Ele escapou. Ele vai para Blackgate. Para onde ele foi? O morcego, seu parceiro. Meu parceiro? Quem mais pularia de um edifício para salvar a sua pele? Sabe, policial? Eu me pergunto a mesma coisa. Caralho! Mas não dá para fazer nada, porque a cutscene é alta mesmo. Sempre batendo nos fracos e indefesos. Agora está baixo para caralho. Diz uma coisa, amor. Você já teve alguma vez um dia muito ruim? O que você quer dizer? Agora está alto para caralho. Você é quem tem que saber... Vou até baixar para mim que está muito alto. ...que não tem nada mais cruel que a memória. Aqueles trofõezinhos, perimetras dentro da cabeça, gritando através de suas sinapses. Inevitáveis, implacáveis, nem um pouco amigáveis. Você não escapa nem se ficar louco. Aí você encontra alguém que muda sua vida. Como aí, porra? E você sente que nem sabe mais quem você é. Não é engraçado como um simples encontro arranca pedaços do seu passado. Como é que está baixo não toçando? Eu buguei. Distorce suas memórias e sua personalidade até você repensar toda a sua identidade. E quando percebe como isso tudo é bom... Ih, olha aquele bula. Calma aí, está aumentando o volume. Sua gargalhada ecoa nos muros de seu topo vazio. Tudo bem. Vamos precisar ser mais específicos. Que tal uma associação de palavras? Parece... Delicioso. Aceitação. Ah, mas isso é um pouco banal, não é? Olha, só estou fazendo isso para te ajudar. Vamos tentar de novo. Aceitação. Meu estágio favorito. Ele é muito foda, velho. Ok. Mais uma. Preciso que você seja sério nesta. Destino. Quer saber uma coisa engraçada? Eu via o destino como uma coisa má para determinada, não por uma força maior, mas pela natureza humana. Mas hoje, tudo mudou. Tudo mudou. O que mudou? Com certeza. Com certeza. Agora eu entendo. Não existem encontros casuais. Tudo tinha que acontecer. Tudo tinha que acontecer. Tudo levando até o momento de hoje. Você conheceu alguém especial? Sim. E posso dizer que isso mudou tudo. Tudo? Com certeza. Você já parou para pensar como nosso mundo é vivo? Como é solitário passar por toda essa desgraça e sujeira sem mais ninguém? É meio espiritual. É claro. Você entende? Mesmo no meio de um monte de gente maluca, você fica tão sozinho que pode chutar, bater e espernear. Ninguém se importa. É como se você não existisse. Eu me sinto... Eu sinto, às vezes, que estou preso nesse caminho para lugar nenhum, para o vazio. Mas agora? Agora você sente que tem alguém ao seu lado para dividir esse caminho com você. Caralho! E... Como isso faz você se sentir? Eu me sinto à deriva. É como se alguém tivesse puxado a tampa da minha realidade e eu tivesse descido pelo ralo para uma coisa nova. É tudo bem emocionante. Você não deve saber como é, tenho certeza. Eu posso? Pode dizer mais sobre como essa pessoa faz você se sentir? É achar alguém com quem eu possa mesmo me relacionar. O que acredite, querida, nunca aconteceu antes. Você entende? Você não parece ter medo de se soltar e se jogar... em queda livre. Eu nem trouxe uma boia. Foi tudo de repente. Sim. É, eu entendo. É, eu sabia. Eu posso perguntar quem é essa pessoa? Um, alguém muito, muito especial. Mas nem sei ainda seu nome verdadeiro. Ah, meu nome é Harleen. Harleen Quinzel. Que lindo nome. Seus amigos chamam você de Harleen? Ah... Eu não tenho muitos amigos. Bom, Harleen. Agora você tem um... агando com mais joelinho. Que lindo nome é investing! Por que você faria isso? Última notícia! Sou eu quem está tentando matar você! Você não precisa fazer isso. O pior te viu. Por que você faz isso? Mestre Bruce? Pode ser um pouco de anticlímax, mas esperava que o senhor pudesse finalmente celebrar a véspera do Natal, agora que o Coringa está preso. Ben ainda está lá fora. Tenho que localizar o sinal do rastreador que coloquei nele. Até o senhor precisa comer, senhor. Se você não tivesse chamado a polícia, ele já estaria sob custódia. O senhor sabe que também fiz uma promessa aos seus pais. Agora não, Alfredo. O que acontece na delegacia? O carro foi evacuado. Contraram bombas sob a fundação. O mesmo que tinha que ter um ano... Uma aberração bombada. Deve ter de 180 quilos de músculo. Preciso de seis policiais para derrubar o miserável. É, eu vi o corpo no necrotério. Não podia acreditar. Parece que poderia ser bem nenhum dos seus capangas. Se eu me apressar o necrotério do DPGC, eu posso mover o corpo e o relatório da necropsia. Bem, antes de sair, fiz alguns testes do composto que o senhor encontrou na siderúrgica. Parece compatível com seu projeto em um globular para restrição não letal. Diz a granada de cola. De fato, a resina já se solidificou. Está na sua bancada. Calma aí, tem... Nossa, tem dois pontos. Porra. O Coringa se apaixonou pelo Batman. É claro, eu recomendaria testá-la aqui no laboratório antes de ir. Mas estou certo de que não me ouvirá. Nunca o faz. É realmente Enemy True Lover, mano. What the fuck? Enemy True Lover. Calma, é para eu pegar alguma coisa, né? Granada de cola. Granola. Ok. Inimigos para amantes. Imagino que não a testará. Então, isto se chama teste de campo, Ralf. Isso. Fora. Eu tenho que examinar o corpo no decolatério? Onde é isso? Não, não. Mestre Bruce... Para. Para soltar fogo. Não é tiro. O que você... Eu não posso, em sã consciência, deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assassinos. Eu sou o quê? Você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu fim. Alfred, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser. Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou o ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu fim. Mas será o fim deles. Mano, bucha. Não para de lanche. Eu. Eu. Achei que tinha um agarro, mas o agarro não estava travado. Eu sei que não posso fazer isso. Tenho que evitar a detecção de alguma maneira. Deveras. Escute. Desculpe-me pelo que disse antes do senhor sair. Eu espero que entenda que é só porque... Tudo bem. Eu entendo. Tá, mano, são 4 horas já Eu vou me indo, viu? Tudo bem, espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau